Logo de início, deixa eu te avisar uma coisa rápida. Tem link fixado no primeiro comentário, tá na descrição também. Um milhão de reais na próxima sexta-feira, documentado, autorizado. Já falei disso aqui um milhão de vezes, tá? E hoje, no domingo, tá com promoção até 9 horas da noite. Se você tirar um bilhete premiado, que deve ter uns 900 e poucos lá, né? Um bilhete premiado de 20 mil, você recebe 40 mil. Se você tirar de 15 mil, você recebe 30 mil. Qualquer bilhete premiado, que você tirar até 9 horas da noite, você recebe esse valor em dobro, tá? Não é facinho, não é molezinha, não. Não tem essa conversa, é sorteio. Você pode ser sorteado como não, tá? Então o link vai estar no primeiro comentário aí, depois você dá uma... Agora vamos pra esse lixo de assunto aqui, vamos lá. Quero te mostrar um negócio aqui, talvez você não tenha visto, tá? Eu tinha visto só passar notícia esses dias atrás aí, Mas eu não tive coragem de abrir, esse tipo de coisa me revolta. Mas agora, vindo do contexto e do lance do que aconteceu do MC Rian, que eu postei aqui nos últimos dias, né? E hoje foram alguns lixos que seguem aí essa coisa, tá? Ai, você tá acusando o MC Rian, porque você só sabe falar mal dos outros, porque todo mundo é... É a gente que banaliza uma crueldade que ele fez, né? Que deu um chute na cara da mãe dos filhos dele. Parece que não é coisa de homem, isso é coisa de covarde, isso é coisa de safado. Isso é coisa de safado, né? Mas enfim, então já falei sobre esse assunto, vou mostrar mais um aqui, que tem a ver com esse tipo de covardia contra a mulher. Então vou dar o play aqui, se acompanha comigo. Daqui a pouco eu continuo falando, segura aí. De uma agressão absurda registrada dentro de um carro... Tampar aqui só pra não dar direito. Olha isso aí. O que que nós estamos vendo agora, gente? Essa motorista foi agredida por um passageiro que não tinha créditos e nem dinheiro pra pagar a corrida. O homem falou o seguinte, ó, eu vou pagar na próxima viagem. É um malandrão, ele é um malandrão. Ele chama a pessoa, a mulher, que tá trampando o dia inteiro, tá na correria pra fazer Uber. E ele é malandrão. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, porque eu não trabalho, porque eu não corro atrás, porque eu sou um preguiçoso vagabundo por conta disso. Então eu vou chamar o Uber. E aí eu falo que vou pagar na próxima, porque eu sou um duro. E esse duro, ele ainda tem uma mulher junto com ele, que atura esse tipo de gente, cara. Que eu consigo engolir um troço desse dentro de casa, ou sei lá, convivência com um bicho preguiçoso desse. Vamos lá. Só que a condutora falou, você já tá devendo uma aqui. O sistema não permite, você tem que pagar agora, que senão eu fico no prejuízo. Que ele já tava devendo uma. Aí quando ela percebeu que ele não ia pagar, ela pegou o celular e começou a fazer uma ligação, contando pra alguém o que havia acontecido. Esse homem, veja só o que ele faz, ó. Isso aí já é o final da cena. Ele entra dentro do carro, dá um mata-leão nessa mulher, arranca o celular dele de volta e vai embora. Mas eu quero mostrar o começo da imagem. O começo da imagem. Daqui a pouco, ó. Olha como que é covarde. Olha como que esse ser sujo, imundo, é covarde, né? E o outro erro dela aqui, ela pegou o celular dele, né? Ele tava saindo, saindo fora sem pagar, ela foi e pegou o celular. Pra que você vai pegar o celular? Por que você vai pegar esse lixo que ele carrega aí? Que esse troço não deve ter a câmera embaçada, não deve nem ter câmera. Isso aí, o cara não tem dinheiro pra pagar uma corrida. Imagina como é que é o celular dele, né? Daí pegou o celular e tava saindo fora. Não devia ter pego nada, devia ter largado, só mostrado o que o cara não pagou e foi divulgado. Mas o lado bom diz que mostrou aqui, ó, como que ele é um bicho. Como é um servo do demônio esse troço aqui, tá? Tinha que ir pra cadeia, tinha que ir preso. Mas num país de bosta desse, nada acontece. Num país de merda desse, não acontece. Agora, se este ser aqui, tá vendo? Tá vendo? Esse marginal aqui. Se ele fizer uma postagem criticando o STF... Ah, meu amigo! No dia seguinte a polícia tá na casa dele. Vai ficar preso durante 20 anos, né? Num processo do qual os advogados não vão ter nem acesso ao que tá dentro, por conta do sigilo. É incrível esse país. Assim, não passa uma mosquinha, mas um elefante imundo pode passar de boa. Tá tudo certo. Continuando. Isso aqui, ó. Um troço desse funcionar aí pra frente. Um lixo desse aqui, tá? Crime, 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 crime. Todo dia daí nada. É culpa do político vagabundo que você vota. É culpa dele. É culpa dele, tá? Culpa dele por conta das leis que cria e por culpa de um monte de safado que tá no judiciário, um monte de juiz militante que bota vagabundo na rua. Vamos lá. Seja o final... Eu não tinha reparado que depois que ele sai dentro do carro, ele ainda dá um chute no veículo do lado... Ó, agora. Com áudio. Eu tô com passageira aqui. Ele tá pedindo pra colocar pra pagar na próxima corrida. Eu sei que no código de defesa aí tem que não... Ó, ele expulsa, gente, a mulher e a filha de dentro do carro, ó. Com agressivo... Não era só a mulher, era a mulher com a filha de carro. Rapaz! Mano do céu! Ai, cacete! Aí a mulher sai pra trampar. Cara, você... Um país onde você não pode andar com o celular na rua. Não pode! Você andar com o celular na rua, alguém rouba o seu celular. E você te mata por conta disso. Você não pode trampar de Uber. Se for mulher, então piorou. Né, pô? Deixa eu fazer uma renda aqui, cara. Deixa eu me virar do jeito que tá. Não dá. Porque você não sabe o tipo de vagabundo que vai sentar atrás do seu banco. Né? Você vai te dar uma facada nas costas. Você vai te dar um tiro. Você vai te agredir. Você vai te roubar. Vai dar uma pesada no seu carro. Vai tacar fogo no seu carro. Ou sei lá o que vai acontecer de dia. De dia. Às vezes a mulher... Pô, não vou nem trabalhar de noite, não. Porque de noite é perigoso, pô. Deixa eu trampar só de... Não, não tem horário. Agora, se você fazer Uber, você tem que comprar um caveirão, pô. Você tem que comprar um blindado. Um carro forte pra fazer Uber. Aí você põe uma parada blindada atrás. E põe os bichos lá do... Sentado ali atrás ali. Pra você ter algum tipo de segurança. Né? Atividade. Aí você pensa... Não, ele foi embora sem pagar. Mas o pior... Vem a seguir, ó. Que é quando ele agride essa mulher com o carro em movimento. O Marcelinho acha que ele ligou. Foi pro aplicativo, é isso? A Dani acha que ele ligou pra polícia. Pode ter ligado pra um amigo também. Vamos fazer o seguinte. Eu quero conversar com a Danúbia Braga. Porque... Aí, num país de um lixo desse... Aí eu vou te mostrar isso aqui agora, ó. É isso aí, ó. Na sua tela. MC Rian. Num chute na cara. Da mãe dos filhos dele. É isso. E daqui a pouco eu vou continuar fazendo um show tudo certo. E aí um monte de vagabundo. Um monte de maconheiro. Que segue esse tipo de gente aqui. Vai me mandar mensagem. Ai, seu lixo. É porque eu tenho nojo de gente com você. Ainda bem que você tem nojo de gente como eu. Ainda bem que eu crio repulsa. Em lixos que segue MC Rian. Ainda bem que esse tipo de verme que segue MC Rian tem nojo de mim. Cara, graças a Deus. Não é o público que consome o que eu faço. Não é esse monte de merda que me segue. Mas que ótimo, cara. Que notícia linda que você tá me dando. Que ótimo. Que bênção. Muito bom isso. Eu fico muito feliz. Que mais lixos como vocês se manifestem. Pra eu ver que o negócio tá bom mesmo. Tá no caminho certo. Preocupante seria se você falasse. Caramba, sou seguidor do MC Rian. E sou seu fã. Aí eu ficaria preocupado. Teria que encerrar logo o canal. Logo não. Deixa eu fechar esse negócio aqui. Porque o caminho não tá correto não. Então que bom. Que um lixo. Como você que segue. Idolatra o tetola aqui. Agressor de mulher. Que espanca a mãe dos filhos dele. Que ótimo que você me odeia. Ótimo. Estamos de fato de lados opostos. De fato. Eu tô de um lado da rua. Você tá do outro lado. É isso mesmo. Eu fico muito feliz com essa informação. Então é isso, cara. É isso. Vai dar o quê? Vai dar em nada. Vai dar em nada. É o seguinte. Se você quiser sair desse lixo de país. O que você faz? Estuda. Luta por um negócio seu. Vai trabalhar na internet. Tenta arrumar algum trampo que você faça na internet. Vai vender algum produto. Vai fazer um canal no YouTube. Tenta trampar na internet de alguma forma. Porque aí você consegue trampar em qualquer lugar do país. Tenta. Tá ao seu alcance. Você pode fazer isso. Tem conteúdo de graça no YouTube. Você pode aprender alguma coisa. Cara. A lista é imensa de coisas que você pode fazer na internet. Não é fácil. Mas você pode conseguir. Aí eu venho aqui. Outro exemplo. Vou botar o link aí embaixo do sorteio que eu tô fazendo. De um milhão de reais. Além do um milhão que é na sexta-feira. Tem bilhetes premiados que saem todos os dias. De dez mil. De vinte mil. Aí tem de quinze mil. Tem de quinhentos reais. De cem reais. Enfim. São mil bilhetes premiados. Negócio autorizado. Documentado. Regularizado. Dentro da lei. Com imposto tudo pago. Gera um monte de emprego. Dá dinheiro pra um monte de gente. Tá? Então se quiser participar disso. Não é lixo de tigrim que rouba os outros não. Que muitas vezes esse MC seu que você gosta divulga. Tá? Que é só pra roubar os outros. Não tem ganhador. Tá? E fora da lei ainda. Ilegal. Crime. Né? Então se quiser participar. Tem um link aí. É dez mil. Se você ganhar. Não é facinho. Não. Não é fácil. Tá? Porque é sorteio. Se você ganhar um dez mil desse. Vinte mil desse. Tá? Um milhão de reais. Você some do país. Você já começa alguma coisa pra você sair fora. E hoje, domingo. Até nove horas da noite. Tá com a promoção lá. Qualquer bilhete premiado que você tirar. Você recebe em dobro. Então se você tirar um bilhete premiado de vinte mil. Você ganha mais mil. São quarenta mil reais. Se tirar de quinze mil. Você ganha trinta mil. Isso domingo até nove horas da noite só. Depois não vai tá valendo. Tá? E você concorre também a um milhão no final de semana. É uma opção. Além do seu trampo. Você focar em você. Em algum negócio. Essa é uma opção. Se caso você for sorteado. Com uma grana que pode te ajudar a meter o pé aí. Que talvez seja um dinheiro que você levaria muito tempo pra juntar. E se não quiser participar. Não tem problema nenhum. Nenhum. Tá? Nenhum. Vai ser o prêmio entregue. Com você participando ou não. Não é isso. O país do MC Ian. Até o próximo vídeo.